Esta é a 28ª rodada do Brasileirão. Você está vendo que os jogadores do São Paulo estão entrando cada um com o cachorrinho ali. É uma campanha que o São Paulo abraçou aí de bons tratos, bons tratos aos animais. Por isso essa iniciativa, esta ação hoje aqui no Morumbi. As duas equipes estão já se aproximando aqui do centro do Gramado, alguns jogadores com alguns problemas ali para segurar o cachorro na coleira. É, o Carlinhos teve que parar porque o que ele está segurando teve que fazer necessidades. Que beleza! Naturalmente. E agora sim os jogadores de Palmeiras, os jogadores de São Paulo e seus cachorrinhos estão chegando aqui para o alinhamento para que a gente tenha a execução do hino nacional do Brasil. E agora sim. Obrigado.